Na verdade, te digo que hoje estará fundido no Paraíba. Amém. Esse último versículo, ele tem um texto bem interessante. Nós sabemos que, antigamente, na escrita, que era uniforme, aí, quando foi escrito, que foi passar pelo retraigo, não haviam pontos, pontos para lá. Aí, já foi acrescentado. Quando ele fala, em verdade, hoje mesmo, nós sabemos que quem namorou foi depois, foi depois, não foi naquele momento, só falando do versículo, né? Então, tem um ponto aí, quando ele fala assim, em verdade, em verdade, eu digo hoje mesmo. É que é um ponto. Estarás comigo no Paraíba. Na tradução original. Só para explicar esse último versículo. Então, amados, eu vou dizer uma coisa bem aqui. É um ato de sarcasmo. É que saiu o rei dos judeus, como colocaram lá, não foi? Então, não foi. Que também, quando falaram mal, entra também a parte de xingamento. É como se tivésseis e tal, né? Então, olha só. Lá em Efésios, fala bem assim, ó. Efésios 4, 29. Já a gente volta para lá. 4, 29. Não saiam de vossa boca palavras torpes. Torpes significa aquela cobiça, desejo, cobiçar algo, obter. Palavras torpes. E sim palavras que a edificam. Então, eu até ensino hoje, quando eu ensino para as crianças, eu falo, olha, se não for para abençoar, não fala. A sua não sei o quê. Não fale. Não fale. Se você for falar assim, sua linda é de Jesus, eu disse, ah, não é boa para eu falar. Porque a ira suscita. Se você planta, você planta que come. Se você for com a palavra branca, você vai ter uma pessoa mais grande. Eu já fiz isso com as pessoas que foram minha saudade. E funcionou. Então, é assim, sabe? Então, irmãos, voltando. Olha só o que ele falou. Isso aqui é tremendo, né, gente? Eu fico assim, imaginando a cena. Eu fico imaginando a cena quando ele diz assim, nós fizemos por onde estamos aqui. O que esse cara fez? Naturalmente, ele já entendeu logo. O povo crucificou porque escolheram? Barrabás. Muitas vezes, nós, na nossa vida, também faz isso. Muitas vezes, nós deixamos de seguir a Deus para seguir? Barral, barrabás. E esse texto mostra isso. E esse texto mostra isso. Então, o que você está sendo no seu dia a dia? Aquele ladrão que xingou, que só deixa o corpo aberto para o inimigo, ou o que se arrependeu e queria alguma coisa? Ele nem sabia. Agora, eu digo uma coisa. Quem é o coraçãozinho para dizer? Ah, ele sabia que ia ser Saul. Ele não sabia, não. Ele não sabia. Mas ele estava ali buscando uma forma de purificação, uma forma de mudança. E é isso que Deus quer. É a nossa forma de mudar. É isso que Ele espera de nós. Então, aquele ladrão, quando ele fala isso para Jesus, aí Jesus olha, vê no coração dele, naturalmente, de cá sentir o medo do Pai, e viu que ali era sério, e disse, meu Deus, esse aqui é o meu. Esse aqui é digno de ter o perdão. Então, nós temos essa chance. Vamos jogar ela fora. E, às vezes, você joga essa chance fora, amaldiçoando Deus. Tem gente que fala qualquer coisa, é a não. Aí, meu amigo, meu, eu me empresto também, tem problema ir lá. Gente, você não sabe o que eu falo. Eu me refiro assim. O meu medo, não é nem medo, mas eu estou na igreja. sigo a Deus, não é porque eu tenho aquele medo de muito tempo, não. De forma alguma. Sabe por que eu sigo a Deus? Porque eu quero uma casa linda, maravilhosa lá em cima. E é isso que a nossa prova aqui, que nós estamos passando, ela é avaliada lá em cima. É. Meu Senhor, eu quero ir. Mas não quero chegar lá e ser um garilha nas duas ruas, não. eu vou fazer mais um pouquinho, aumentar a minha coroa, vou mobiliar a minha casa lá em cima, que é ganhando mais vida. É assim que funciona. Então, eu vou atrás de buscar, levar mensagem, usar a rede social, aliviar o Instagram, o WhatsApp, para todo lado aí. eu não assisto o vídeo do Kawaii, nem do TikTok, o pessoal olha no celular e vê o que eu tenho. Rapaz, você tem? Eu tenho para lançar os meus vídeos. Eu tenho 4.200 vídeos no YouTube. Eu já estou indo para 4.000 e pouco vídeos. Eu estou até esperando ele me dar uma premia para ver se eu sou o Kawaii, eu estou rica. Mas é sério, eu tenho que esquecer. Se fosse o outro canal que fecharam, fecharam o canal meu, porque eu falava muito. Eu botava contra mesmo os nomes do YouTube, não posso nem falar mais, que nem vão quebrar o meu canal também. Eu falava mal a eles por causa das partidas. Falava mal o que eu acredito. Aí eles postaram o meu canal, eu estou com o novo. Mas se eu tivesse o antigo, hoje eu estava vendo, vamos dizer assim, mais ou menos, porque tem que ver o meu. Esse daí é novo, já tem 12.350, então, eu estou crescendo o meu canal. Então, Amado, isso é isso. Usemos as nossas redes sociais para levar a mensagem. Tem gente que fala assim, ah, não estou bem, pergunte o porquê, não precisa saber o motivo. Só pergunta assim, não sei se eu estou bem, eu posso fazer alguma coisa. Muitas vezes, teve gente, irmão, que não tinha coragem de pedir 5kg de arroz. Aí você pensa assim, ah, 5, por que não pediu 1? Por que não era só para ela? Ela foi na casa da prima, da irmã e da tia, e nem um tinha arroz. Os 5kg eram para dividir. Eles não tiveram coragem. Aí falaram, nossa, está difícil, está tão caro, não tem nem o que eu vou comer. Aí eu ouvi isso no WhatsApp, lá em Peratriz. aí eu fui assim, eu fui lá e bebei. Falei, vamos saber ir na sua casa. Não, pelo amor de Deus, não vou ter isso não, irmão. É muito bom te receber aqui, com certeza, mas não é não. Falei, não, eu vou ir na sua casa, não se preocupe não, que eu vou levar um almoço. Ah, então vem, irmão, pelo amor de Deus, é enviado de Deus, está vendo só? Aí eu fui na rede social, eu consegui 15 sextas a base, que eu fiz numa live, aí chamei uns cantores, a gente fez uma live, lá na Igreja Batista, e a gente conseguiu 15 sextas a base, que a gente mandava vindo, só 5kg de almoço. Nesse dia Deus operou. Eu já fiz muita nada, esperando 5 sextas, 2, 3, 1, mas glória a Deus, por essa uma. Mas esse dia Deus operou, ele deu para 5. e sem eu dizer que alguém estava precisando, protestei o meu inteiro. Então é isso, amada. Deus tem aquelas situações, que a gente passa por ela, e a gente vai passando pela prova, é dando glória a Deus. É mostrando que somos quem? Salvo. Nós não podemos deixar apagar a nossa luz, não, porque senão vai ter o quê? Trevas. A luz não se mistura com a trevas, quando ela chega, é para iluminar. Se apagassem todas essas luzes aqui, vocês não iam nem me ver. E se te ligassem, não iam nem me ouvir tal coisa. Independente da diferença. Vocês entenderam? Então, faz a diferença, meu irmão. como eu disse, faz a palavra, que transmita a graça de Deus a todos aqueles que a honra é. Entendeu? então, é... João, está descansado? Posso adorar? Vou cantar uma aqui para encerrar a mensagem, para ser com uma mensagem especial cantada. E que Deus, que o Espírito testifique com cada um e que concedam, gente, concedam sempre o seu corpo como o templo do Espírito Santo. Nós estamos na era do Espírito Santo. Ele quer estar habitando com você. Agora, infelizmente, muito triste, ele se afasta. Quando você está dizendo assim, eu não quero ir a mim, não quero nem saber, eu quero ir pulando um morro que fez isso para mim. Aí você acha que Deus está lá, falando na boca dele. Deus não tem muita certeza para isso. Aí o menino vai e começa. Aí começa, porque não pensa que não, está suscitando ira, que está piorando a situação, que não resolve. É, né? Então, a gente tem que vigiar. Ele tem que vigiar. Ele tem que vigiar. Ele tem que vigiar. Eu tenho muita emoção. mas eu ia cantar uma aqui agora, que é volta da igreja, que Jesus está voltando, que tem tudo a ver com o texto. Mas aí, na hora, veio o ré e canta a vida nova para a igreja. Eu vou cantar a vida nova para a igreja. Eu vou estudar. Este mundo não tem nada para oferecer-te. se você sofreu, se você sofreu, o pai, e não consegue encontrar um grande amor. E a paz ele vai te dar. Vida nova, soa em Jesus. A luz, a luz e a diferente luz Tu é maior Se tem Deus, Jesus Vai te renovar Com o forte da sua mão Te dá um novo coração Jesus, meu Jesus Vai te renovar Com o forte da sua mão Te dá um novo coração Coração Amém Amém, amados E Que a mensagem dessa canção Deus me deu ela 3 horas da manhã Interessante Que não sei se você já viu aquele vídeo Que o pessoal fala Cuidado, acordar 3 horas da manhã Aí eu Eu resolvi acordar Pra ver se era verdade O pessoal falava O negócio de ver espírito Não sei o que e tal A gente não pode brincar com coisa séria Aí eu acordei Nessa intenção Acordei nessa intenção De ver e tal Eu até botei a buscada, a luz Olhava assim para o rabo do olho Para recriar alguma coisa Vai ficar só no servão Vai ficar só no servão Vai ficar sabendo uma coisa Vê espírito Botei O que é que tu tá fazendo? Por que tu não tá orando? O que tu quer procurando? Aquilo que não tem nada a ver contigo O que tem a ver contigo Tá aqui ó Vem a ler a palavra Vem a orar É o Deus Aí eu não Vou fazer outra coisa Desse mesmo Irmão Dito e feito O que foi que aconteceu? Graças a Deus não vi nada mais não Mas o que aconteceu foi o seguinte Olha Se meu prazer É querer ver alguma coisa Eu vou procurar outra coisa Que me dá prazer O que que é? Toca Toca meu lado E eu tava sozinho Tava sozinho em casa Eu vou colocar o meu dia Por isso que eu pensei Agora eu vou Aí ficou 3 horas O relógio despertou E eu fui logo lá Aí eu peguei o galão Quando eu peguei o violão Aí começou a vir Só uma palavrinha Aí mandou eu ler E a Bíblia Aí eu fui ler E não Quando eu terminei a Bíblia Que eu terminei de orar Eu fiquei de joelho Quando eu pensei que não A hora foi passando ó Quando eu terminei a música aí Já era 6 horas da manhã Acredito Eu não vi o tempo passado Aí eu Orando Cantando E escrevendo Cantando E escrevendo Cantando E escrevendo Aí saiu essa música Essa música saiu por aqui Mas Glória ao Senhor Que eu não ouvi outra coisa não Eu ouvi uma mensagem maravilhosa Que não é bonita essa mensagem? Ela me edificou Edificou muitas pessoas Então eu creio que Vai ter que ficar com o espírito de cada uma De cada uma Podemos Podemos ficar em pé Senhor Obrigado ó Pai Obrigado por mais Uma reunião realizada Um culto ó Pai Realizado Para o Teu louvor ó Pai Culto que não é oculto É livre De expressão corporal E de palavras Em prol de Teu louvor Aqui presente Senhor Então ó Pai Muito obrigado Despeça A cada irmão ó Pai A seus lares Com a Tua proteção Senhor Que desvie ó Pai O ouvido Para aquelas músicas Que com certeza vão escutar Para aqueles Parabriados Mundanos ó Pai Que não te agradam Para que eles não venham ó Pai Se corromper Ou achar que é normal Essa coisa que faz O irmão te dar mal Então Senhor Pai Que passamos a diferença E que muitas pessoas ó Pai Passa A nos ouvir Falando do Teu amor Senhor Nem que incomode Porque o Espírito Santo Vem para incomodar mesmo Porque Ele quer esmortar E que seremos ó Pai Exortadores do Teu nome No dia a dia Que possamos ir a nossa vida Em paz Em Deus Santo nome Amém 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 Amém